Você sabe o que são tocas multi-chamber? Tocas multi-chamber são tocas bem espaçosas, divididas em três compartimentos ou mais, como essas bem lindonas. Na natureza, os hamsters fazem sistemas de túneis subterrâneos com diferentes compartimentos, com diferentes funções. E com as multi-chamber, eles conseguem reproduzir esse comportamento. Mas você deve estar pensando, onde eu encontro essa toca? Tocas multi-chamber lindas e maravilhosas como essa, você encontra lá na Ramigo MDF Personalizado. Eles têm vários modelos de multi-chamber pra você escolher o melhor pra você. Mas corre, porque eles estão com o cupom de 15% pras primeiras 25 pessoas que forem lá comprar. O link tá aqui na descrição. Um beijinho, tchau!